Música Que que foi? Eu não posso nem mais treinar looping que eu sou cringe? Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês Dessa vez, vamos aqui de Nance E como vocês viram pelo título, estamos aqui com essa build Essa pra mim é a build mais forte pra looping, certo? Ela é incrível, mano, você consegue pular a janela mais rápido Você tem o Dead Hat, você tem a novia, você tem o Windows of the Platoon Que eu vou explicar perk por perk Essa é a melhor build pra você loopar, sem dúvida nenhuma Vocês vão ver isso no vídeo, é Vocês vão ver isso na partida, é loucura essa build Essa build é muito forte, velho Essa build consiste no Windows of the Opportunity Basicamente, eu consigo ver onde estão todas as janelas e todas as páras Se eu tiver pelo menos 32 metros delas Então, é muito forte Você nunca vai pra umaidade de zone Porque você vai saber se tem coisa lá ou não Então, esse é um dos melhores perks pra chase, cara, pra looping É muito forte, você nunca se perde, tá ligado? É muito bom, velho Ele foi bufado, então agora tá loucura esse perk Resilience Basicamente, quando eu fico machucado, eu pulo a janela 9% mais rápido Também faço gerador, saboto o gancho e tal Mas curar até Mas eu tô usando pra janela É pra ajudar Eu na chase, é muito bom Você não toma o hit muitas vezes por causa desse perk É bom demais, velho Dead Hard Que é a melhor perk do jogo, sem dúvida nenhuma Ainda mais agora que ele foi consertado Basicamente, é um perk exaustão, né? Assim que eu uso ele, eu fico exausto por 40 segundos Daí eu tenho que andar, ficar andando ou parado Pra poder recarregar minhas austões de novo Se eu estiver correndo, não conta E aí, basicamente, eu consigo dar um boostzinho pra frente Pra fugir da porta do killer Posso chegar numa janela por causa disso Se eu der uma missplay, eu posso dar o Dead Hard pra não tomar o hit Posso usar pra chegar em janela, chegar em pilot Então esse perk aqui é muito, muito forte E aqui vamos com a Iron Will Basicamente, eu não gemo quando tô machucado Esse perk é excelente pra mindgame Porque eu tô passando por todas as paredes e tal E o killer não vai saber por onde eu tô Então essa perk é muito, muito útil É muito forte, velho Dead Hard on Will é muito bom, velho E vamos com a nossa clássica lanterninha roxa Só pra dar aquela brincadinha, né? Spoiler Teve Flashlight 7, família Então o nosso intuito aqui é esse Família trouxe duas partidas incríveis pra vocês, velho Como vocês viram aí no título, né, mano? Puba campeou meu time inteiro e eu me vinguei Eu me vinguei desse pipo, cara É fiat Eu sou o SouzaSou E bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Mano Olha, ele é um bobo Ele já tá lá, velho O bobo já tá lá, mano Você tá maluco, velho Já corre do bicho, mano Já tô assistindo um facecam chegando aqui, família Você é louco, mano Meu Deus Será que ele tá dando a volta? Ele tá Ele foi por dentro, velho Ele vai vir em mim? Não, acho que ele vai vir em mim, não, velho É, acho que ele achou outra pessoa Vambora fazer gente, então Vambora, 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 velho Porque a bobo vai ser interessante esse mapa aqui, velho Esse mapa aqui é bom pra killer, mano Vambora, vambora Caraca, tá coçando a cabeça Quasei que eu não sei o risco que eu tinha aqui Nice Demais, família Vambora, mano Esse perkzinho que a gente tá usando Windows of Opportunity Ele vai ser ótimo Porque o pessoal gasta muito a palha contra a boba Se eu for pra um lugar que já foi gasto a palha Já era pra mim, filho Já era, basicamente, tá ligado? Então, é bom eu ter a informação de se tem pallet ou não Muito forte esse perk, velho Muito forte Isso aí é louco Isso aí é corrupt, é? Tô achando que é Eita, ele vai derrubar ela ali agorinha, mano Nossa, ele entrou no armário Ah, mas daí ela saiu do armário Ah, ele me viu Ele me viu muito Pula essa pamba aqui, velho Ih, caralho Pulei a janela, tá? Ah, ele pegou pra lá Não tem nem como fazer nada Pera, ali é um totem? Ah, não, não é totem não Ele não viu o gancho ali, velho Perfeito Ok, mano Ok, vou avançar o gerador enquanto isso Só que ele já vai enganchar ali, né? Não tem jeito Acho que eu vou pegar pra cá, velho Acho que ele vai virar em mim se pá, mano Não, ele foi lá no Dwight, velho Não, não, ele foi chutar o gerador, na verdade Vou fingir que tô com medo Ah, ele tá face campanela Que maravilha, hein, velho Tá face campanela Camperandaço Ele me viu aqui, velho Ele tá camperandão ela, velho Não tem o que fazer, mano Que que ele tá fazendo na vida dele, velho Como salva essa mina, mano? Impossível salvar Ok Vou passar pra cá Pra fazer o gerador Ó, vou acabar o gerador aqui Enquanto isso, velho Enquanto isso eu vou fazer no gerador Tô nem aí Vambora, vambora, vambora Meu Deus do céu Impossível salvar essa mina, velho Contra esse buba, mano Muito difícil, velho Nossa, o cara droppou a parede mesmo Ó, quebrou a parede Ah, vai salvar, mas vai morrer todo mundo Ah lá, não adianta nada Pelo menos ele bateu de cara Meu Deus, calma Vou tentar sair da visão dele Pera aí Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Isso, isso, isso Vem mais pra perto Ah, ele foi tunelar a mina Acho que ele foi tunelar a mina mesmo, velho Caraca, ele quer ela, mano Você é louco, velho O cara escolheu um pra Cristo, mano Ah, cura inteiro logo, né, velho Caralho, mano O cara derrubou a mina e ficou até E foi atrás dela ainda, velho Você tá maluco, mano Bora fazer já então, time Ele vai querer ela, velho Até ela sair do jogo, mano Vamos encher o saco dele, velho Ih, derrubou ela, mano Derrubou a mina, velho Olha a pemba Olha a pemba, fiote Ela vai ter o DS, né Eu posso ir lá Enquanto isso, velho Nossa, imagina se eu conseguisse salvar daqui, velho Isso é incrível Caralho Caralho Você pica, meu irmão Eu vou subir, velho Só que eu vou andando pra ele não me ouvir Ele tá esperando o DS Cara, que susto Ok Ele não quer saber, não, mano Ele não quer saber, não, velho Ele vai pegar ela mesmo Agora o bagulho é a gente dar bloco, mano Dá bloco Se ele pegar, a gente dá bloco Vambora Isso, vem pra cá Pegou Nossa, quase que eu salvo, hein Vem dar bloco, vem dar bloco Ataca ele, ataca ele, ataca ele, ataca ele Não, ali já era, velho Ali já era, mano Esse gancho aqui já era, velho Só aceita, mano Só aceita, velho Ei, que maravilha, hein Que maravilha Agora o Dwight lá também Perfeito, mano Como é que vai salvar essa mina, velho Como salva essa mina? Impossível, mano Vem, Dwight, vem, Dwight Vem pra cá, Dwight Vai ficar aí por quê? Tá louco Ele deve ter um breakable Mano, não tem como salvar essa mina, velho É imoral A camperagem desse killer é imoral, velho Não tem como salvar É impossível Eu sozinho aqui só vou cair mesmo Se ele pegasse o Dwight seria incrível Vem pra cá, Dwight Nossa, se ele pegasse, imagina Dá o flashlight E ainda salva a mina, velho Ia ser bem engraçado, mano Ah, a mina quitou O Dwight levantou O Dwight levantou O Dwight levantou, velho A mina do gancho quitou, mano Caralho Que pembá Pulei, velho Tentei, velho Agora o camperado vai ser o Dwight Ele não viu o gancho, não Ele não viu o gancho, não Dá block, Meg Dá block, Meg Dá block Eita, ele tá vindo em mim Não Ele ia vir, mas desistiu Ok, velho Ok, velho Acho que agora ele vai vir em mim E é isso, mano Agora é isso, velho Agora é lupar esse cara pra todo sempre, mano Vambora Até a mina morrer e eu pegar a hatch, velho É, o cara facecampou todo mundo, família É impossível salvar contra um facecamp, velho Impossível salvar Não tem como, velho Isso é impossível, mano Ok, ele só pula Ele tem bambuzo Só vou reto pra cá Ok Garantir de que ele ia pra lá Pula Ok, ele quis me baitar ali O bambuzo dele já vai acabar rapidinho Eu vou piscar a lanterna pra caralho pra ele Ele deu a volta por trás lá Ok Alright Alright Eu vou pular direto, velho Pular direto mesmo Eu quero nem saber Ele vai por lá, beleza Pulou a janela Toma essa cegada aí, Fiat Vambora Ele vai ter que quebrar Eu vou vir pra lá, velho Meu Deus do céu, mano Vambora ver se a gente acessa a hatch Será que tá pra cá É, a princípio não, velho Vamos girar essa hatch aqui agora Vambora Gira, 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 gira Gira igual um carrossel Aqui ele não derruba nunca na história da vida dele Ele só tá aqui enrolando Não sei nem o que ele tá tentando fazer aqui Tá querendo pegar o bus de luxo, ele Ok Beitado, velho Beitado, velho Beitado, velho Ok, mano Meu Deus, família Toma aí, velho E agora, mano Agora eu vou reto por aqui E pegar aquela janela O Windows lá foi pro turno E ele já tá fazendo a boa aqui, velho Pula Ele vai por lá Nossa É, pera Ele ouviu a hatch Meu Deus Ele foi procurar a hatch, velho Não acredito Ah, ele achou a hatch, velho Ó, que tristeza Mano, não tinha como ir pra lá Impossível, velho Ele foi lá me procurar, mano Será que ele vai me achar? Eu vou tentar abrir essa porta, velho Ah, não vai dar, mano Ele me viu Ele me viu Agora a nossa missão é Lupar esse cara Até o endgame acabar, velho Esse cara não vai encostar em mim, mano Até esse endgame acabar, velho Em memória aos meus amigos, cara Meus pobres amiguinhos, velho Toma aí, velho Humilhado, velho Humilhado, velho Humilhado, velho Ok, agora eu vou pra aquela palite lá Safe do safe Acho que em M1 ele vai conseguir, mano Mas me derrubar Ele não derruba, não Ah, não vai derrubar, não Fiat Toma aí Toma tua cegada na tua cara Vamos dar trabalho pra esse cara, velho Vamos dar trabalho pra esse cara, mano O cara fez e se campou todo mundo, velho Que isso, mano Vamos se vingar aqui desse cara, velho Não vai encostar em mim, esse buba, mano Não vai encostar em mim, velho Eu vou pegar essa janela aqui Ele vai por lá, beleza Vou pegar essa palite aqui agora Dropei, velho Não dropei, não Tô brincando contigo Toma na tua cara aí, velho Tô cegando o cara até a morte, cara Cega esse cara até a morte, velho Vamos vim pra cá Agora essa zona aqui não é tão boa Mas como já tá no fim do endgame Dá pra gente segurar aqui, velho Vamos ver o que ele vai fazer Ele pula Agora eu vou reto pra cá E vou pegar a janela, velho Eu acho que aqui eu tome M1 Mas daí é a vida, né A hatch ali Não vai encostar em mim, cara Não vai encostar em mim, cara Não adianta, velho Não adianta, cara Segura até o fim, velho Existe, GG, mano Ainda bom que eu morri aqui em cima da hatch Finge que eu pulei na hatch, família Finge que eu pulei na hatch Prometido Não encostou em mim, cara Não encostou em mim Bobocão do caralho, velho O cara facecampou geral Ainda ganhou a partida, mano O cara podia ter ido mais rápido Quando ele dá facecamp A gente tem que fazer gem Ignora o cara do gancho Não tem como salvar, velho Eu não sei como salvaram lá, mano Foi com o BT mesmo que salvou Só no milagre, velho Mas GG, família É isso, cara Fazer o que, né Esse cara tinha Bonimori Não encostou em mim Esse cara nem relou em mim, família Ok, bora lá Bora lá, velho Fredola Já nascemos no mundo dele, meu Deus do céu Complicado, hein, família Vambora, vambora Será que o Windows of Opportunity Ele cantera a palha de fake do Fred, velho Ou ele já vindo lá, boladão Toma Apontei pra cara dele mesmo, velho Não tô nem aí, mano Hoje eu estou pro crime Tá ligado? Será que ele vira no gerador? Vira, ele vai chutar na moral Eu já toco ali de novo Ele vai virar em mim? Tá, ele ficou em mim mesmo Beleza Aqui eu tenho a janela e a pallet, mano Eu só vou pular aqui na moral Beleza Ele só pulou também Será que ele dá double vault? Não, não deu double vault Ah, ele deu Agora ele deu Olha que ele demorou pra dar o double vault, velho Beleza Ele botou poça Mas eu consegui não pisar Agora eu vou reto pra cá E vou embora, velho Vou embora Vou pegar a pallet lá na frente Que aquele loop ali tá muito bom Pra eu gastar logo de início assim, velho Então vamos só reto pra cá Ver o que ele vai fazer Eu vou um pouquinho reto E vou voltar E vou dropar Que ele já consegue cegar ele aqui Ok, agora eu vou vir pra cá E vou pegar a janela ali Dando uma volta por aqui Se ele continuar por lá Ele cantera o meu looping Não Ok, só pula aqui então Beleza Ele tá sem o bombulho Então dá pra gente ir com Caralho, que susto Que eu tomei com essa poça, mano Tá, ele desistiu de mim Ok Fiquei na dúvida se eu ia dar o fast vault aqui ou não Mas ele só desistiu Então vamos acordar aqui, né, velho Porque, meu, o mundo do Fred é complicado Então ele tem a poça A paletifei que nunca saberemos Se ela cantera ou não Mas acho que não deve cantera não Não sei, velho Bom, ok Vamos fazer um geradorzinho então Não foi nenhum ainda Ok, velho Eita Eita Tinkerzada Ok Caraca Eu tava de boinha Tava pensando na morte da Bezerra aqui Fazendo meu gem do nada Um tinker Caralho Isso tá maluco, mano Vambora Ah, pra cá Eu acho que não tem nada, velho Eu vou tomar um hit aqui de bobeira Porque eu fui pro lado errado, mano Ah, não Tá suave, tá suave, tá suave Consegui Ele deu Ele tentou dar uma de game Dando a volta por lá E só desistiu, beleza O cara conseguiu acabar o gem Lindo demais, velho Perfeito Ali eu não tomaria o hit, não Eu conseguiria pegar a janela, velho Pô, no timing certinho, mano Eu não queria ficar naquele looping lá, não Porque lá é bom Porém, se ele quebra aquela porta Pode ser que eu tome um hit, então Ó, que ele tirou a palete dali Beleza Agora, se ele virar na gente A gente vai usar esse bonequinho aqui Ao nosso favor, velho Meu Deus Precisa fazer um gem no meio Ah, eu vou lá me acordar Vou lá me acordar Porque se ele vir na gente Se a gente estiver acordado Vai ser lindo Porque Aí countera a poça, né A poça Eu não piso na poça se eu estiver acordado Só no mundo dele que funciona, né Palete fake e a poça Só funcionam quando a gente está dormindo No mundo dele Então é bem interessante Se acordar sempre que puder, mano Vixe 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 Vinha caiu ali, velho Vinha caiu demais ali, mano Quase, cara Se tivesse pego o ângulo no primeiro Milésimo que eu liguei a lanterna Teria salvo, mano Nossa, ia ser lindo, velho Ia ser estonteante, mano Ele deve dar o pop ali Eu vou aproveitar pra ir embora Vou tentar ir pra mais longe do gancho possível Mas eu acho que agora ele vai camperar ela, viu Isso aí não, mano Agora eu acho que ele campera ela, velho Pulei, mano Pulei Pulei aqui também Esse looping aqui tá louco, hein, mano Se eu souber aproveitar bem, velho Esse freio não faz nada aqui, mano Ok Sabia que ele ia fazer isso Por isso que eu fiquei pro vault Pulei agora Lindo Mind game pronto Agora ele foi embora Até meter o pezinho Agora é só salvar ela aqui, então Primeiro eu vou tocar no gen Pra ele parar de voltar Voltou inteiro quase com a do pop, velho Ele tá com um pop tinker Ele é muito forte no fred E overshard, pelo visto, né Que é um perkzinho Quando o cara chuta o gen Ele ativa esse perk E aí vem mais que o check Quando eu toco no gen Nice A gente ativou o tinker dele aqui Porém ele não quis vir aqui Então ele deve estar em uma chase Acabou de dar um hit exatamente Ele tava em uma chase, velho Beleza, mano Já bora, já bora, já bora, amiguinha Fazendo amizade aqui, ó Malkzinho, Malkzinho É feito pra fazer amizade, cara Se eu dar um moco na frente do cara Quer dizer que ele se sente amado Tá ligado? Mas nada a ver Ok, o cara caiu lá E o gen tá quase acabando Vambora, vambora, vambora Ajuda esse cara a acabar o gen, velho Vem, vem, Kate Vem, Kate Vão acabar essa pinha Os três, mano Ah, não vai dar tempo Nossa Ele tá com uma build bem forte, hein Overcharge Tinker Pop Essa build aqui é louca, hein, mano Você é louco Já pula aqui, velho Vê o que ele vai fazer Tá, ele foi lá no Ace Agora eu vou voltar no gen Porque a mina foi lá pro save Então O Ace em chase Eu no gen E a mina salvando a outra Vambora Ui, carai Ficou essa... Putz Carai Que pembá Que pembá Aqui eu vou tomar um hit, velho Nossa, a Kate não salvou a mina A Kate não quis salvar a mina What the hell, velho Vou dar volta por aqui na moralzinha Beleza Ele achou que eu ia ficar ali na parte Eu não sou nem maluco Ok Conseguimos o stun aqui nele Perfeito Vou dar volta por aqui Ai, carai Pisei na poça Não acredito Mas aqui eu não tomo, não Agora a mina salvou Meu Deus Era pra ter salvo aquela hora lá Mas deu bom Porque ele bateu e foi nela Carai Eu vou tankar aqui pra ela Senão ela vai cair Beleza Ela fez muita bosta Ela tomou um hit Ficou rodopiando ele Tive que tomar um hit por ela, mano Ok Agora eu acredito que ele give a gente A gente só se cura aqui agora Vambora Aqui não é um bom lugar pra curar Mas vai ser aqui mesmo Tá aí uma build boa pro Fred, mano Esse perk do gancho novo Da nova killer, mano É interessantíssimo no Fred, velho Que o gen explose já dá o TP pra lá Tá ligado? É bom demais, velho Ok Pulei, velho Ele foi na Kate mesmo Agora eu acho que eu vou pro save lá Só que ele pode virar em mim Ele me olhou Mas ele Ah, ele tá voltando em mim sim Não, não Ele foi nela mesmo Ok, ele vai derrubar a mina Ele foi Achou outra mina ali Aleatoriamente Que que foi isso, mano Olha o da hell, velho Deixa eu tocar aqui no gen primeiro, velho Vambora Beleza Ih, caralho Mas ele pode ativar um pop aqui, né Vambora Vou tentar avançar esse gerador aqui o máximo que der, velho Vamos tentar esse Que ele vai dar pop Ele vai dar TP aqui e dar o pop Talvez explodir Tá, não explodiu Ele vai dar o pop aqui então Ó, ele chegando Olha, ele tá dando Ele tá dando TP em outro gerador Nossa Que perfeito, velho Agora ele A gente vai Ativou o tinker dele agora Ele não vai conseguir vir pra cá É Ui, deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Eu ia falar que ele não ia conseguir vir pra cá Com o TP, mas Ok, fingi que acordei Dropa aqui Porque ele botou a poça Não, é impossível lupar ali com a poça É igual a garrafa do clã Não tem como, tá Então Eu só dropei safe mesmo Vou vir reto Ele foi por dentro Agora ele vai por fora, beleza Vou pegar a janela pra cá aqui então Ali a gente já tem uma pallet Olha isso, mano Eu tenho todas as informações que eu preciso Pulei de novo aqui Aqui eu vou tomar um hit Porém eu comi um Ok Ok, velho A gente pega o meio do mapa E oi pra cá Ah, Leandro Eu vou demorar um pouquinho mais Pra tomar esse hit Mas ok, a vida Vambora Eu acho que agora ele vai ficar na gente Até a gente cair, velho Eu vou contornar por aqui Acho que ele não vai esperar isso Exatamente Eu vou lá pra trás agora Ele vai até com preguiça de vir em mim Eu acho, velho Não, ele tá vindo Ele tá com preguiça não Preguiça é uma coisa que esse Fred não tem família Beleza Porque se eu pulo a janela lá Ele ia dar uma volta E ia dar bosta pra mim, tá ligado Os caras seguindo o Fred, velho Ok, botou o poça lá Então o contorno por aqui Botou o poça aqui Então eu vou ter que dropar Nossa, ok Dropei na moral, beleza Não pisei Porque a poça veio depois Perfeito Agora ele vai guivar Senão ele vai perder os dois geradores É, ele guivou Até porque deve ter ativado alguns shinkers pra lá Tá, é... Vamos então fazer gente com esse cara aqui agora Calma Meu Deus Eu não posso fazer gente ali não Ali é dead zone Vamos se curar, amiguinha Deixa eu te curar aqui Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vamos se curar fora da visão dele Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Tá fazendo o que, amiguinha? Deixa eu te curar Vai ficar na visão dele pra quê? Vai, vai, corre, corre, corre Vai, vai, vai Tá vindo, tá vindo, tá vindo Eu peguei a janela, hein Pulei de novo, velho Vamos se resetar aqui, mano Sorte desse Fred Que não tem um boom totem, mano Porque se tivesse um boom totem pra cá Já era pra ele, mano Já era, velho É, porque o gen eu acho que tô tudo pra lá Ele tem um trigem lá Porém Caraca Caraca, velho O Ace vai cair Não sei se ele tem ideia de hard Nice Vambora, família Vambora Ele não botou fé que eu fosse tentar salvar Agora ele vai vir em mim na força do ódio, família Na força do ódio ele tá vindo em mim, velho Ok, vamos pegar essa janela aqui Beleza Ele vai por lá mesmo A gente pega essa janela aqui, então A gente vai pisar na poça aqui Agora eu vou pular Insta Beleza Agora eu vou reto Pegar essa janela pra cá Ele vai guivar? Não Ele vai continuar na gente Ele já volta por lá Agora eu vou reto pra cá Beleza Que eu vou pegar essa palestra aqui Nice demais, mano Vê o que ele vai fazer Ele botou uma poça aqui Eu não sei se eu chego Mas eu... É, eu chego tranquilo sim Beleza Só dá o hit Cega ele Tem lanterna pra caralho Então eu posso cegar suave Ok Ele não vai quebrar a palestra Beleza, velho Perfeito Agora ele vai tinkerer Tinkerer Ele foi no tinkerer Então tem um gen 70% Quase acabando Perfeito, velho Vambora, vambora, vambora Eu vou... Caraca, agora eu não sei o que eu faço Se eu me curo ou se eu vou tentar Fazer gen Eu acho que é melhor me curar, velho A parte dela tá bem tranquila, mano Quer dizer, mais ou menos Tem um cara que já morre, velho Eu vou tentar avançar gerador aqui então Vambora Aí tem um vertiard, cara Sempre quando eu toco num gen Eu vou coçar alguma coisa Vou coçar a perna Nariz Aí vem isso que o checkover já Ele dá bosta Ele tá em fase com o ace E aqui vai ativar um tinkerer, mano Carai, velho Ok Ai Mano, que susto do cara Mano do céu, velho Eu tomei um susto muito Desproporcional Pra situação Que isso, velho Eu achei que era o Freddy com o tinkerer, mano Meu Deus, que susto do cara São três da manhã Eu dei mó gritão Ah, meus pais estão acostumados com a live Eu grito na live o tempo inteiro Meu Deus Que susto da pemba, mano Carai Bota o reprensa O susto tá aí, editor Que nunca sou eu Nice, isso Vambora, 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 velho Vambora Eu não tomei gancho ainda Isso é bem importante, velho Essa Kate aqui, tá Ela não morre Então eu não preciso ir tankar pra ela Será que eu fico lá pro flashlight? Ou eu vou tentar fazer gen, velho O que vocês acham, chat? Ah, não Eu não tô em live O cara faz muita live Tá, ele desistiu dela Lindo Vambora aqui Deixa eu te curar Se ele foi pra lá Tem um tinkerer lá E o gen quase acabando Então, vamos encher o saco desse Fred lá Ele tá vindo aqui Porque ele foi no Ace Eu vi que ele entrou em chase com o Ace O Ace tava pra lá Pra aquele lado lá Então tem um gen lá acabando Deixa eu pisar aqui pra tirar logo essa poça daqui E vamos lá Avançar o gerador, velho Lá não tem mais pallet, mas é a vida Vambora, vambora, vambora Tá realmente quase acabando Tá bem avançado Eu vou me acordar aqui Ih, ele derrubou o Ace, velho Hum, deu catch no Ace Ok Deixa eu me acordar aqui então E vamos fazer o gen com a mina Vambora Nossa, finalmente, velho Tô vindo no mapa O mundo do Fred é horrível, mano Fica o mal acostumado Ele vai dar TP aqui, velho Eu tenho que correr pra lá Pra aquela janela Se ele vir aqui Eu vou direto pra lá Aí ele vai vir e dar o pop Tinkerer era agora Vamos, tinkerer Não Agora que a gente ativou Ai, carai Eu vou ficar dentro desse bonequinho Aí ele viu o bonequinho em balança todo Droga Sei lá, vai que ele não veio Aí eu volto no gerador Pulei, velho Agora, Fred Eu vou pular de verdade De novo Droga Ai, corre, 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 corre Tá, o cara lá foi salvo Beleza Agora vamos pegar o mesmo looping pra lá, velho Vambora Ele vai continuar a gente? Não, ele não ficou na gente Tá Mano, eu acho que ele tem um trigem Deixa eu ver Um, dois Cadê o terceiro gerador? Falta um só, então Tem três geradores na mão Será que eu meto o louco? Cliquei Ai, carai Esqueci dessa Pemba desse perk Eu vou lá pra longe Eu não sei se ele vem em mim Ele não vai vir em mim É mal burrice ele vir em mim Vamos só se curar aqui, miguinha Vamos só se curar Deixa eu te curar Vambora Meu Deus, o Fred tá segurando bem a partida Ele tá com uma build específica pra isso Proteger um trigem, mano Tá, vai ser bem difícil vencer isso aqui Mas vamos tentar Vambora Oh Cura aí Ah tá, obrigado Tem que o curadinho Bonitinho ela me deu no magic kit, velho Engraçado Agora Ah, ele foi pra lá Mano, eu vou encher o saco dele naquele gen Meu Deus Ah não, ele não foi não Ele derrubou a mina aqui e já morre, família Vamos ficar em três Ele vai ativar um pop E vai dar um TP pra cá Olha a bosta, mano Olha a bosta Eu já vou vazar daqui E fazer o outro gerador, velho Vou vazar e vou fazer esse gerador aqui já Calma, vamos ver pra onde ele vai Não, eu vou fazer esse daqui mesmo Eu vou fazer esse daqui mesmo Mano, não tem jeito, velho Tem que fazer esse gerador aqui, mano Eu avanço esse aqui E os outros enchem o saco do outro gerador É só a gente O outro Os outros fazerem o gerador mais longe daqui Tá ligado? Se ela ficar lupando aqui Ela é uma lenda Isso, sei lá Ok, ele derrubou o Ace O Ace também já morre, família O Fred vai virar a partida, gente O Fred vai virar a partida, mano Eu não tô acreditando, velho A build dele é muito forte, mano A gente fez errado, velho É porque eu dependo do meu time Olha lá Ganchou no gancho branco, velho Ele já... Dá ele tinker Ok Meu Deus do céu, velho Eu vou reto por aqui, mano Ele foi lá na mina? Ele foi lá na mina, velho Meu Deus, mano Ele chutou de novo, velho Eu vou reto pra cá Eu vou voltar aqui Agora eu vou reto pra aqui Aqui eu vou tomar hit, né? Não tem jeito, mano Não tem jeito, velho Ok, eu só vou... Ai, travei, mano Meu Deus, eu travei inteiro Mas tá suave, tá suave Cara, eu não acredito que a gente vai perder Velho, que triste Eu fiz o meu máximo Caramba Ele deu um TP muito louco, velho Ele deu um TP muito louco Aqui eu vou cair, velho Carai, mano Ah, velho Eu não acredito, mano Não, velho É isso Eu vou me matar pra mina ter a chance da hatch, velho A gente deu mole A gente deixou um trigem aqui pra ele, velho Carai, a maior parte já tava lupando, velho Então A gente deixou um trigem aqui pra ele Ele tava com tinkerer Pop Perk Perk do gerador E overcharge, velho Era um build muito forte pra um trigem Muito difícil vencer, velho Mas fizemos nosso base Foi nóis a partida Foi nóis O Fred jogou bem É, então é isso, gente Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho Fechou, mano Pardinha em boa, velho O Bubacamper Depois a gente se vingou dele Não deixando ele derrubar E agora um Fred com build super OP aí A gente fez o que a gente pôde A gente lupa muito bem Mas a questão do gente Deu mole de deixar um trigem Aquela build é muito forte Mas espero que vocês tenham gostado Fechou, família Eu fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o video Me deixar um comentário E se inscreve no canal se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês num próximo video Um abraço E se inscreve no canal se inscreve no canal Obrigado.